Olá, hoje eu quero mostrar para você de uma maneira muito simples como você pode inserir links na sua sala virtual do Moodle, tá bem? No primeiro momento vou te mostrar como inserir links em qualquer lugar que tenha uma caixa de edição de texto. Então vamos entrar aqui nessa agenda da semana 1, que é uma página, e vamos aqui em editar configurações. Uma vez que você abra as configurações, aqui no conteúdo você pode inserir um link aonde você quiser. Por exemplo, caso você queira orientar o aluno a ver um arquivo. Veja este arquivo, você vai selecionar o texto e vai vir aqui nesta opção que é de inserir e editar link, tá certo? Se você já tiver uma URL para onde você quiser direcionar, você cola a URL aqui. Caso seja um arquivo, você pode vir até a janela de arquivos e enviar um arquivo, por exemplo, é só você adicionar o arquivo e enviar. Uma vez que você enviar seu arquivo, ele vai estar pronto e já vai ter gerado um link para você. Mais uma vez, poderia ser um link que você colocasse aqui, tá bom? Que vem de algum lugar e você vai então inserir. E aqui então agora o arquivo está linkado. Vou salvar e mostrar para você ver. Veja só. Então aqui temos veja este arquivo. Isso você pode fazer em qualquer lugar que tenha uma caixa de edição de texto, como aquela que eu te mostrei. Mas quero te mostrar como você pode linkar de uma outra forma. Digamos que você tenha esse rótulo aqui, tá certo? Você vê que esse agenda da semana 1 também está funcionando como um link. Que essa sua edição não esteja habilitada aqui no topo, você vai clicar no botãozinho verde para ativar a edição, tá certo? Nesse momento aqui, eu vou editar toda essa área, tá? Que está aqui na edição da semana. Poderia ser também o rótulo, poderia ser qualquer outro tipo de elemento, tá bom? Ó, aqui você vê que nós temos o mesmo tipo de caixa, mas se você vier conferir, você vai ver que esse texto, agenda da semana 1 não está como um link aqui em cima. Ué, mas o que aconteceu? Aconteceu que como ele tem o mesmo nome de um recurso ou uma atividade da sua sala virtual, daqui dessa sala virtual, ele já faz o link automaticamente. Quer ver? Se eu colocasse aqui, ó, agenda da semana 57, você vai ver que ele não vai fazer o link, ó. Não tem link aqui agora. Vou mostrar pra você aqui. Vou alterar esse agenda da semana 1 para agenda da semana 57. O nome do recurso, ó. Ainda não fez o link, mas é porque a gente não recarregou a página. Vou recarregar e olha aqui, o link está feito. Ou seja, toda vez que você der o nome de um recurso ou uma atividade e utilizar esse nome, esse mesmo texto em algum outro local, ele vai se tornar automaticamente um link. Então vamos ver como é que funciona com esse introdução ao ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo. Vou copiar esse texto aqui e vou criar um link aqui dentro. Ó, confira a agenda da semana 57. Veja também a introdução ao ambiente virtual de aprendizagem. O que você vai ver? Como eu coloquei o mesmo texto que está escrito lá, ele vai criar automaticamente um link. Veja só. Então, você consegue linkar coisas dentro da sua própria sala virtual dessa forma, usando o mesmo texto, ou inserindo via arquivo, como eu te mostrei, ou copiando e colando o link. Vamos inserir aqui, ó, o link para essa parte, sem ser utilizando o mesmo texto. Vou abrir aqui pra você ver agora. Vamos dizer que a gente veja também essa surpresa que preparei para você. E aqui vamos selecionar, então, o texto, né? E clicar aqui no botão de link e vamos colar o link que eu copiei da outra página. Ó, não é um arquivo nesse caso. Bom, você viu que eu inseri aqui, na hora que eu salvo o que ele fez, essa surpresa que preparei pra você. No caso, estou linkando pra esse, introdução ao ambiente virtual de aprendizagem. Veja. Né? Linkamos pra cá. Não tem nada, é só um arquivo de exemplo. Mas pra você ver que são três formas de você utilizar links na sua sala virtual. Não tem nada, é só um arquivo de aprendizagem. Não tem nada, é só um arquivo de aprendizagem.